É, bom, eu lancei esse ano Hoje em dia também não precisa muito gravar disco Hoje em dia tem muita coisa de internet, né? Você costuma fazer isso, tipo, desencanar e soltar as músicas? Ah, eu lanço um monte de coisa pela internet, sim Tipo, desencana de lançar disco, vou pular Ou faço um vídeo com uma música nova Pô, então, ó, parabéns para os seus fãs Que capricharam ali na votação, pode agradecer Muito obrigado, fãs Não tô acreditando que vocês votaram tanto assim Vocês são incríveis Ou então foi só a mãe que ficou, tipo, madrugadas adentro Olha, minha mãe votou bacana de mim Quando eu tava concorrendo, eu ia ter dono E ainda assim não conseguiu ganhar, mas enfim Tiago, pedi, parabéns Muito obrigado, queria dizer que a gente estudou no mesmo colégio Ah, a gente estudou em qual? Equipe, eu só fiz um ano na equipe, mas valeu Pois é Ah, muito legal, que bom Então, muito obrigada Muito obrigado a você Valeu E aqui é assim, a gente continua ao vivo E você pode largar o microfone Tchau, amor Muito obrigada, valeu Até mais Eba, e tem caixa Tem caixa de VMB Ai, gente Olha só a pessoa que vai chegar aqui A pessoa responsável pelo meu cabelo e pela minha maquiagem Oi, Ragner Olá, gente Eu tô em cena? Mentira Jura? Então deixa eu sentar, gente Espera um pouquinho Pode pegar o microfone também, tá? Enquanto isso, você pode Então, será que eu toco agora? Vamos, né? É, eu seguro o seu microfone, vai Quando você fala E conta pra mim, qual foi a sua inspiração pra fazer esse cabelo muito louco que você fez em mim hoje? Mangá, né? Mangá, Japão, modernidade, beleza Não é? É verdade E esses cílios vieram de onde? Conta pra gente Ah, de New York Gente, eu estava lá E eu vi os cílios e falei Gente, é a Marimun Chique, que demais Fala inglês Eu preciso retocar Eu preciso Pausa para retocar Observem Observem enquanto a gente não conversa Retoque é muito importante, pessoal Especialmente quando você está em uma sala que está aproximadamente 45 graus Um pouquinho de batom Que nunca é demais, não é verdade? E é isso, gente E é isso, esse foi Fagner Carreiro, nosso maquiador da MTV Que, by the way, também é muito fã de Britney Spears Inclusive, todas as vezes que a gente cita Britney Spears no acesso Mandamos um beijo para ele É ele e essa pessoa que recebe beijos Vocês estão conhecendo ele Que, inclusive, participou bastante do Descarga E vira e mexe também, está no Comédia Não é? Muito maravilhoso Fagner, beijo Obrigado, Mari Pode passar aqui sempre, tá? E olha quem também chegou Ah, eu falei que o meu que já é muito maravilhoso Tá aqui ela Coisa fofa Coisa querida Coisa bonitinha da Mari Que tem até o laço de cabelo Vou até te morder De tão bonitinho que você é E você é linda Muito obrigada Você gostou da minha saia? Amei Ficou lindo É? Redimitinho de pelúcia Tá ao vivo E preciso te contar que aquela cena de você levando o prêmio Foi assustadora Eu nunca imaginei que você fosse fazer aquilo Como você teve coragem? Você fez o Kanye West Na verdade Ah Tipo assim, né? Aprender programa, essas coisas assim Só sai correndo Só sai correndo É isso aí Você achava que você era digna do prêmio Achou injusto E levou o prêmio embora É isso aí Eu roubei o prêmio para ficar Para mim É isso aí Muito brilhantosa Nossa mini Lady Gaga E aqui ao lado temos Ronald Hills Opa Com um pouco mais de altura, né? Tá ao vivo, não tá? Estamos ao vivo Pode mandar beijo pra família Eu acho que tá gravando Eu acho que tá gravando Tá gravando e tá ao vivo Eu acho que tá gravando A gente grava e passa ao vivo Só que é na internet A pessoa que tá na internet Ela pode inclusive assistir a gente Então tá na net? É Então eu sou burra Porque eu achei que tava na TV Não Estamos... É, que tá tudo rolando ao mesmo tempo Aqui o BBB, ó Temos milhares de câmeras Milhares de pessoas E tudo rolando ao mesmo tempo Então eu sou burra Não, jamais Coisa fofa demais Você é fofa E você é linda Fofa Mordei você inteira Conta pra mim, Ronald Hills O que você fez de bom? O que eu fiz de bom? Você estava com uma pessoa Muito maravilhosa, não é? A Larissa e a Kelmy E aí? Muito bacana Muito simpática Muito simpática? Ela falou doce E aí, você fala portanhol? Não, aquela enrolada Eu tentei falar inglês com ela Tentou falar inglês com ela? É pra combinar as coisas Eu falei, se fala inglês Mais ou menos E você jogou um chavequinho? Não, não, não Não passou da linha? Não Se eu puder falar alguma coisa Eu meio que tirei uma casquinha Vai ficar tudo bem Tirei uma casquinha? Vai ficar tudo bem Deu aquele abraço É, muitos deles Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Que as pessoas conhecem Não, eu tenho a 22 22 Mas eu queria te perguntar de atura 1,97 1,97 E 1,25 Comparando Comparando Gente Olha o olho na TVzinha É É aquilo que a galera Tá vendo ali na internet Exatamente De casa Ou no shopping Independência Ou se vai me enganar Eu não sei se no shopping Mas acho que na casa Das pessoas é bem capaz Na casa tá igual Minha galera que assiste Pela internet Eu sou louca por gatinho Eu sou louca por gatinho Ai, eu te empresto um dia É que eu acho que você Vai ter que crescer muito Pra caber nessa saia Mas quando você vai crescer Eu juro que te empresto Pessoal, muito obrigada Pela presença Valeu De nada Peisos para vocês E podem deixar o microfone E ir embora Porque assim que funciona Essa nossa praticamente Matuítica É que estamos aqui Ao vivo o tempo todo Praticamente Eu fui candidata aqui assistindo E ela ficou maravilhada Ela acho que ela vai ficar aqui Praticamente Já começou o programa E enquanto isso O VMB Temos Raul Gil Olha só que emocionante Você já conheceu o Raul Gil? Eu vi ele no camarim Eu vi ele no camarim Ele é simpático? Ele é muito legal E agora Estou fazendo E é isso Manda um beijo E isso Arrasou Beijocas para todo mundo E para os pais E para os amigos E para a família E para todo mundo Nosso live blog O Paulinho Serra é incrível Com o look de paetês Raul Gil abrindo bloco O Mussum Alive também Está comentando Daqui a pouco Ele também vai passar por aqui Está bem maravilhoso O VMB com esses dois Raul Gil Ao mesmo tempo Demais Galera do Twitter Estão todos aqui Muito obrigada Pessoal que está me elogiando Parece um bolinho verde Eba Eu tenho muito cabelo Eu aceito uma água Eu aceito uma água Pausa para água Trabalho conjunto Uma segura Outra gira A tampa É isso aí E agora Qual é o próximo prêmio? Vamos ver as câmeras Aí Neymar dando pinta No VMB E olha só Vamos voltar agora Rapidinho para a nossa transmissão Temos backstage Por exemplo Vamos ver o que está rolando No backstage Trio 3 Trio 3 Trio 3 está chegando Trio 3 está chegando No nosso estúdio E olha só Muito maravilhosamente Você pode entrar No vmb.com.br Para assistir o backstage Que é uma coisa muito divertida Olha só Você fica tipo Xeretando Como se você fosse Uma mosquinha Sabe? No backstage Você é tipo Uma mosquinha E aí você fica Xeretandinho Assim Tipo Assistindo as pessoas Que estão passando Pelo corredor E olha só Várias pessoas Importantes passando Pelo corredor Porque o corredor Dá acesso ao palco Dá acesso Ao meu camarim Ao camarim Do Adnê E olha só Quem está aqui 3 or 3 Hi guys Hello I'm Matt Nice to meet you Nice to meet you Please I was wondering Who are hidden in here Yeah Oh my god And it's so hot in here We're live Okay On the Vmb.com.br A mensagem foi E aí Beleza You get one thing You get one thing to say For the rest of your career Can I try Can I try Can I try one Hey We're really happy to be here We're really happy to be here It's our first time here And hopefully It's the first of many E a primeira vez De muitas E olha só I'm doing That was really good Yeah I know a simultaneous translation I like your eyelashes They're crazy Thank you Oh this one is You can touch it Okay Go ahead Yay That doesn't earn amazing Yes No it doesn't In fact I'm just Well Did you make this yourself? No I had a Costume designer It's very nice Are these all your Stuffed animals though? Yeah You know My fans Send me Most of them Like this one For example And some of these It's mostly piggies But there's an elephant in there Yeah There's a rabbit What's your favorite On you? Temos vários bichos aqui My favorite I don't know if I can pick one But I love this M Because that's my name Of course Is that a hippopotamus? Yeah You have a I think I have an hippopotamus I don't know where Oh no no This is a pink panther Oh it's a pink panther This is an hippopotamus This is hippopotamus A pantara coja rosa So What can I say about Visiting Brazil? Well it's been Awesome so far We actually We are yet To just kind of Hit the town Like we've been Doing a lot of press But uh You know we've got a show Tomorrow It's sold out 4.000 people Which is Mind blowing to me I feel like Someone messed up The zeroes Or something But it's It's like So many people And uh We're gonna go out And uh Hang out Tomorrow And tomorrow night And uh Get a real sense Of Sao Paulo So That's it You have a lot of fans here And Well You have to try Brazilian food Tell me about it What do we try We wanna go to a We wanna go to a Brazilian steakhouse Because we've only been to ones In like Florida É Eles tão falando Que Eu falei Vocês tem que conhecer Muito comida brasileira Porque comida brasileira É muito boa Eles falam Meu A gente só conheceu Um lugares aleatórios Que tem nos Estados Unidos Que é tipo Seu A carne Sabe Churrascaria Yeah Churrascaria né Pessoal Temos uma boa dica Para eles Muito feliz Um sonho realizado Chegar para o Brasil Muito obrigada Obrigado See you soon Outside Ok We'll see you out there Yay Thank you Muito fofos Yeah Kinda Watch out Don't worry Don't worry Bye bye Muito fofos Muito simpáticos Quebrando o microfone Mas tudo bem Vamos testar o microfone Para ver se ele ainda está funcionando Temos muitas pessoas incríveis Passando por aqui E olha só Agora está rolando Os meus momentos favoritos Do BNB Em que o O Adnê está fazendo Um comentário maravilhoso Em cima de um vídeo incrível E é algo que vocês não podem perder Então tentem assistir As duas coisas ao mesmo tempo E agora eu vou passar um texto Porque eu tenho Mais uma entrada Com o vencedor de MPB Quem será este vencedor De categoria MPB Eu não posso contar para vocês Porque eu não sei Então adianta perguntar Quem está me visitando No FG Banda Fresno Meus queridíssimos Uau Muito obrigada Podem se sentar Mas que beleza Mas que beleza É isso Dá vontade de dormir Não é Dormir nesse teu colo Então a galera falou para mim Tipo o que você vai fazer Com isso depois Alguma sugestão Não sério Eu pensei em transformar Numa cadeira Porque na verdade A minha inspiração Para fazer essa saia Foi o sofá dos irmãos campanã Mas tem um elefante De onde é que é esse elefante Eu não me lembro Então o mais legal É que são fãs Que mandaram vários desses Tem o leitão O leitão Temos a pantera cor de rosa Temos uma boneca revoltada Que maluquice Como tem coisa rosa no mundo Não é verdade E rosquinhas Olha Donuts Simpsons É emocionante E aí Vamos falar sobre categorias Vamos A gente é pessoas De muita categoria Muita categoria Né pessoal Praticamente E aí Quais são as categorias Que estão concorrendo Pop e artista do ano Pop e artista do ano E ó Vocês estão há muito tempo No VBB E estão sempre presentes É uma coisa incrível A gente estava até comentando A Junacesso E aí Vocês acham Que vocês tem chance De levar Sim Não sei Vamos calgar Vamos calgar Como não Pelo amor de Deus Não sei A grande verdade Estou muito desanimada É que na verdade É que o Lula Santos Está concorrendo no pop E aí Fica um pouco constrangido De concorrer com o Lula Santos Que é o maior artista pop do Brasil O cara do pop Vocês votaram nele? Hã? Vocês votaram nele? Ah eu votei 10 na fresa E 1 no Lula E aí